Fala, turmada chique e bacanizada que acompanha o nosso canal Produto Rural. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Principalmente porque segundamos. Mais uma vez, chegou a segunda-feira. Mais uma vez, o Todo-Poderoso lá em cima nos deu mais a oportunidade de amanhecer mais um dia. De correr mais um dia atrás do pão de cada dia. De fazer aquilo que a gente ama fazer e faz de coração. Então, isso é uma alegria imensa que a gente tem que todos os dias agradecer. Só de você ter o prazer de acordar mais um dia, levantar da cama e correr atrás do pão de cada dia. Então, vamos começar a semana com essa frase reflectiva aí que a gente é aquilo que a gente é. Porque se a gente largar a mão de ser as pessoas que a gente nasceu para ser, às vezes a gente se torna objeto do inimigo. E o objeto do inimigo é sempre querer fazer o mal para as pessoas. E a gente veio para fazer o bem. O pecuarista é assim. O pecuarista é unido. O pecuarista é povão. O pecuarista é isso que a gente vê no nosso dia a dia. É força e união. Então, vamos juntos começar o trabalho da semana. Se Deus quiser, uma semana abençoada. Já começa o canela amarela aqui, comendo no coxo, junto com o gado. Olha aí que bonito. Pensa num frangão ajeitado. Galera, aqui é um mini confinamento dos animais que têm problema. Todos os animais que, no decorrer do nosso projeto, no decorrer das situações, às vezes aparecem muitos animais com problema. Um boi que engarrancha no arame, fica deficiente da perna. Uma vaca que tem problema na aparição. Uma vaca que tem problema de casco. Um bezerro, que nas andanças da vida aí, nas mexidas da vida, cria um problema de casco, cria um problema na perna, fratura. Então, a gente tem o cantinho da reabilitação. É um cantinho pequenininho, arejado, coxo coberto. Olha aqui para vocês verem. Que benção, a água ali é limpinha, 24 horas. E esses animais ficam aqui comendo, independente se seja bezerro, se seja vaca, se seja boi. Fica todo comendo aqui. O que não pode é abandonar esses animais, deixar jogado no passo e deixar eles morrer a Deus dará lá. Então, a gente traz para cá, cuida. Às vezes, com as bicheiras mais feias, a gente coloca aqui. E aqui fica um centro de tratamento, de recuperação. Às vezes, só recupera depois de gordo. E aí, a gente manda para abate. Mas situação de bezerros, que, igual falei, tem alguns aqui com defeito. A gente vai deixando eles aqui. Quando eles pegam uma caixa boa, que a gente vê que está sadia, a gente solta ele no meio das vacadas e deixa eles viver. Se você não der conta de viver lá no passo, a gente retorna eles para cá. E o gado que vem para cá com outros problemas de casco, a gente deixa aqui no intuito de engordar e depois mandar para abate. A finalidade, infelizmente, vira uns animais de descarte e aí a gente manda para abate. Olha aqui, as galinhas comendo junto. Olha para você ver o trato, tanto que é diferenciado. Aqui um azotrato, né? Azotrato, a raçãozinha que a gente usa da azoflora. Uma ração extraordinária, excelente. Então, está aqui azotrato com a torta de algodão. A gente coloca uma silagem de milho e resíduo de milho. Esse gado é um gado que come bem. É um gado que precisa comer bem, né? Porque, às vezes, eles têm muita dificuldade até de chegar no coxo. Por isso que o espaço aqui, que vocês vão observar, é pequenininho. Justamente para isso, para que eles não tenham grandes locomoções, tanto para beber água quanto para comer. E isso ajuda eles a engordar, a desenvolver. Tem uns aqui que chegam doentes, e a gente sai daqui zerado. Porque o trato daqui é diferenciado, gente. A gente presta muito atenção no animal com problema para trazer para cá, porque eles merecem também um cuidado. Isso aqui é o lucro da gente. Isso aqui é nosso dia a dia. Isso aqui é a nossa rotina. Então, a gente tem que ser justo com os animais. Por mais difícil que seja, por mais que o animal tenha um problema, a gente sabe, às vezes, que vai gastar com ele, que vai te gerar uma despesa. Mas é isso que a gente escolheu. Se a gente tem um problema na vida, a gente tem que resolver esse problema. Bem assim é no gado. Se a gente tem um animal com problema, a gente tem por obrigação resolver esse problema. Não descartar o animal, não maltratar o animal, porque isso aqui prejudica muita gente. Pensa numa situação que prejudica muito o ser humano, é maltratar o animal. Você pode ter certeza, porque aqui se faz, aqui se paga. Às vezes, você é a pessoa mais boa do mundo, mais cheia de intenções boas, mas não tem cuidado nenhum com um animal desse aqui, porque ele tem defeito, porque ele tem problema. Isso aí, meu amigo, isso aí eu vou te falar. Aqui se faz, aqui se paga. Então, se tem um probleminha, vamos trazer para resolver, vamos deixar aqui, vamos tratar bem, vamos colocar como se fosse um animal em 100% da sua integridade, porque eles merecem o respeito também. Está aí, olha, a turma. Vai juntando, olha o tanto que vai tendo. Já tirou, acho que uns 4, 5, essa semana daqui para abate. Engordou, foi para abate. Ficou saudável. Olha lá, aquela vaca ali. Aquela vaca teve que cortar uma parte da perna dela, justamente problema de arame. A gente sabe como é que é, né? Problema de arame, engarrancha. Tem um boi aqui também, o mesmo defeito. Deixa eu ver se eu vejo ele aqui. Ele deve estar aqui. Ele tem o mesmo defeito. Essa vaca aqui, o problema de casco, já foi feita a cirurgia. Aquela vaca preta também, o problema de casco, já foi feita a cirurgia nela. E aí a gente vai fazendo o que pode, né? Fazendo o que pode, colocando os animais, reabilitando eles aí. Aquele garrotinho ali, quebrou a perna quando era bezerro, mas está aqui. Quer ver o boi? O boi de três pernas ali, olha. Olha lá. Está vendo o boizinho lá no canto? Ele também cortou uma perna no arame. Olha lá. Isso acontece muito, principalmente com os criadores de boi, né? A turma sabe o que eu estou falando aí, que geralmente boi é um problema em arame, em seca de arame. E arame, ele tem um veneno. Depois que ele enrola no pé do animal, quem é criador aí, sabe o que eu estou falando. Enrola no pé do animal, dá um problema, e não é fácil não recuperar, não. Então, às vezes, chega a sugerir que ampute alguma parte do animal quando tem contato com o arame. E aí a gente traz para cá, justamente para o animal não ter esse desgaste aí de uma pastagem grande, uma dificuldade maior de chegar na água. E nós vamos resolvendo devagarzinho. Essa é uma semana com o pé direito. Você está vendo aí? Aqui nós temos solução para todos e para todos. Então, é isso que faz o nosso trabalho ser cada dia mais gratificante. A gente trazer essa realidade para vocês, esse momento que a gente vive na pecuária, um momento difícil, um momento em que a gente tem que lutar para obter lucros, porque não está fácil, não é brincadeira. Se eu estivesse aqui falando para vocês que não é fácil, entra, vem, eu estaria mentindo. Mas a gente está passando por um momento complicado. Mas se Deus quiser, a gente vai romper. Da mesma forma que a gente já levantou de outros vários impactos que a gente teve na pecuária, a gente vai levantar também. Já estamos começando a levantar. Já estamos começando a colocar as coisas nos eixos. Então, venha para a pecuária, vem partilhar do seu conhecimento com a gente, vem buscar informação, o que a gente tem aqui, a gente passa para você, para a gente incrementar, para a gente ficar maior cada dia mais e mais. Beleza, turma? Forte abraço, fica a todos com Deus e aperta no vermelho para nós.